Responsável por um quarto da produção nacional de feijão, o Paraná já colheu mais de 70% da safra atual. O restante que ainda está no campo está sujeito a perdas por causa das chuvas volumosas em todo o Paraná. Os produtores de feijão no Paraná conseguiram avançar de forma satisfatória na colheita da atual safra de feijão, retirando da terra produto de boa qualidade. No entanto, as ocorrências de chuvas contínuas nesta última semana reduziram a velocidade e trouxeram preocupação aos produtores. Até hoje já choveram em média 200 milímetros. Para que se tenha uma noção, a média mensal geralmente é em torno de 160 a 170. Então em menos de uma semana já temos praticamente toda a média do mês. Nós estimamos para esse ano 80 mil hectares plantados, em torno de 70% da área já foi colhida. E os demais 30%, em torno de 24 a 25 mil hectares, ainda estão no campo. Estão já em ponto de colheita praticamente. E atividade que o produtor não consegue fazer em função de todas essas chuvas. Da projeção feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Paraná deve participar com 26%, produzindo cerca de 798 mil toneladas. O volume engloba as três safras. Essa área que está no campo, nós já estamos apurando aí perda de qualidade e de quantidade.